Seu Álvaro, como vai? Como vai? Pensei que você não viesse. Ah, imagine se me iria faltar a festa de aniversário da filha. Eu não iria privar você dessa satisfação. Ai, por que não? É assim que eu gosto de ver vocês dois, comportando-se como dois bons adultos. Como vai, Alvaro? O que é o Aristo? Está bem? Como está, senhora? Bem. Como está, irmã? Oh, querida, está linda. Não dá com isso, papai. Olha só. E Ana, Cristina? Ai, Ana está morrendo de felicidade. A Cristina já vai descer. Que ótimo. Então eu vou procurar ela. Os Alvaro. Sempre que eu consigo reuni-los aqui em casa, eu dou um pouco de ordem à família. Mas as filhas são dele, não se esqueçam. Que bom que eu tenho você por perto pra me lembrar disso, Barreto. Com licença. Ana. Ana, eu só vim... Eu só vim lhe deixar o meu abraço e... e te dou o meu presente. Eu tenho que ir embora agora. Por favor. Não abra agora. Abra depois. E me diga se gostou. É só uma lembrancinha. Obrigada, Evaristo. Obrigada. Abre. Mar. Nossa, mas é lindo, não é? Ainda bem que chegou tarde demais. Ana. Mas é enorme. Posso dar um abraço pra minha filha? Oh, papai. Obrigada, papai. Obrigada. Tá lindo. Vem o presente e vem depois. Ah, imagina. Olha só que aguento eles pegando. Um bambolê de ouro? Temos que comemorar. É verdade. Olha, o segurança, eles são meus amigos. É, mas sem gravata não entra. Recebemos ordens expressas. Dá um jeito, camarada. Ah, não tem jeito. De lambreta ainda passa, mas sem gravata não. Eu avisei. Mas a gente vai dar um jeito. Não tem jeito. Ele tá dizendo que não dá, não dá, pô. Olha aqui, eu não quero confusão aqui na festa, entendeu? Pode deixar. Entendeu, mosquito? Vamos nessa. Até amanhã, hein? Valeu. Murilo. Você tá lindo de gravata. Se você não viesse, eu matava você, sabia? Eu não disse que vinha? A festa tá linda. Parecendo até que eu vou fazer exame. Sim, pô. Vamos dançar, vamos? Quer dizer que você tá disposto a roubar minha filha, né? Mas saiba que a briga vai ser feia, hein? Não se preocupe. Eu deixo o senhor escolher as armas. Você não vai. Não se preocupe. Chose. Música Música Que bom que você desceu. Luiz Fernando, eu quero te apresentar a minha irmã caçula Cristina. Encantada. Ai, a minha irmã não é linda, Luiz Fernando? Ficou o papai, não vai falar? Não. Tô danada pra você, hein? Cristina é uma bonequinha, você não acha? Ah, papai, eu vou de mim.